Eles escolheram esse caminho lá atrás, cuidar das pessoas. Lembrem que estamos aqui para salvar vidas, para tentar amenizar o sofrimento de vocês. Façam sua parte, ficando em casa, tendo mais cuidado, mais higiene, reforçando aqueles cuidados de higiene, uso de máscara. E é isso aí, fiquem em casa e contem conosco aqui na linha de frente do combate ao coronavírus. Nas suas mãos, a responsabilidade de salvar vidas. Eu, assim como outros profissionais aqui do Hospital Municipal, viajamos sempre com alguns pacientes que precisam ser tratados fora dessa unidade. Então, quando nós chegamos em casa, muitas vezes temos que ficar alguns dias longe do nosso, até do próprio esposo. Eu mesmo fico até longe do meu esposo alguns dias, até ter o resultado daquela pessoa que foi para lá para verificar se realmente estava com isso. Então, nós não temos escolha. Nós estamos aqui para proporcionar a todos vocês um melhor atendimento e também pedimos que vocês fiquem em casa, porque nós não temos escolhas, mas vocês têm. Fique em casa. Estamos aqui por você. Fique em casa por nós. Verdadeiros anjos que deixam todos os dias as suas famílias para cuidar de mim, para cuidar de você. São diversas áreas, mas um só propósito. É importante que cada um permaneça em casa, faça o melhor possível, saia só o necessário. E a gente está aqui trabalhando para... Enquanto que a gente está trabalhando para ajudar as pessoas que necessitam ao trabalho, então, quem não tem o que fazer, vem vindo-se em casa para evitar... algum montar de alguma maneira e para levar para lá dentro de casa. Prefeitura de Petrolândia. Construindo o futuro com você.